Olá, nossa família Buxi Ganga, olha a gente aqui de novo, João, o Lucas, isso mesmo, gente, fiquei sabendo que os pintinhos nasceram, né, João? Isso mesmo, o Lucas colocou os ovos pra chocar lá na casa da vovó e eu acho que os pintinhos nasceram agora, gente. Estamos indo lá ver, né, Lucas? É, eu quero muito dar o nome pro meu. Isso. Você não vai levar pintinho lá pra casa, lá no lugar não. Tem que ficar na vovó. Tem que levar a barriguinha do casquinho. Deixa eu levar o casquinho, come ele. Vai ter que comer ele, galera, vai ter que ficar na casa da vovó mesmo. Isso, então vamos lá com a gente? Sim. Estamos prontinhos, vamos lá ver os franguinhos que nasceram, é pintinho. Pintinho, vai lá. Lucas, vamos lá pra você dar o nome do pintinho, ó. Vamos pra tratar dos pintinhos, ó. E mostra quem tá aqui, Lucas. Quem tá aqui? A vovó. A vovó Terezinha. A vovó das galinhas. A ririnha tá ali, a ririnha tá aí, ó. A tia tia tá aqui, também a gente vai lá ver os pintinhos e a gente dá nome, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fazer uma maior vasilinha aqui, ó, um pinico pra colocar os milhos. Ah, é o pinico do abozilho. É o milho do pinico. O milho do pinico. A vovó fica aqui esperando, tá, vovó? Tá bom. Vamos lá, gente. A galinhada da Regina. Olha lá. A minha criança, ela tá chegaduda. Vem, vem, Lucas. Eita! Eu tô todo aqui já, ó. Olha lá, gente. Vai, Lucas. Agora você não vai falar mais de asinha de galinha. Olha, gente. Peguei, peguei aqui, ó. A ideia é Regininha. Ah, é Regininha. Oi, Regininha. Esse aqui não tem nome ainda não. Esse aqui não tem nome ainda não. Cadê, Elisa? Ela tá querendo comer, ó. Ai! Ai, Elinha, gente. Essa aqui é uma boa. Ô, mãe, vê se você consegue pegar o galo. Ah, o galo é o galo belíssimo. Não, não é belíssimo. Não, não. Hã? Ele chama como? Tem que ir devagar. Aqui, ó. Olha aí essa branca aqui, ó. Isso é criança. Vou pegar a criança. O nome dela é criança, João. É o galo. Aqui é a Regininha. Ai, meu Deus. Peguei, peguei aqui, ó. Ae. A Regininha quer pegar o galo. Ele pegou, hein? Olha lá, peguei, ó. Ah, daí chama criança. Criança. Olha o Lucas. Tá com medo, Lucas? Olha o galo do biscoito pelado. Ae, daqui eu pus a mão nele, não pus? Ele é moço. Ele é moço. Ele é moço. Ele é moço. Aqui, gente. É moço. Ela tá com medo aqui, ó. Tá roubando o milho aqui, ó. Sozinha há horas. Você já viu galinha e os franguinhos mais bons assim que esses, João? Não, tem não. Esses daqui, esses, gente, são únicos. Ah, é linda. Ali é a linha, né? É a linha. É a linha. E o Lucas? Tem Lucas? É. Mas nós vamos pôr o nome neles aqui. Ah, é? Tem pintinho novo aí. Tem pintinho novo? Esse que nasceu, já cresceu. Ah, já cresceu? Esses aqui, ó. Uhum. Olha aqui, olha. Pega um, olha. A Regininha. A Regininha. Ah, meu Deus. Olha a Regininha, gente. Essa aqui eu vou chamar de Elinha. Não, a Elinha tem. A Elinha já tem a linha bonitinha. Olha lá, Regininha. Olha o corte de cabelo dela, ó. Esse vai ser Lucas. Daí é macho. É macho? Esse é macho. Aí, é Lucas. É Lucas, tá bem? Olha o corte de cabelo aí lá. Qual o nome dele, então, Lucas? Dá o nome. Jubileu. Jubileu? Aqui, olha. Daqui é macho. Olha que grande. Aí, Lucas. Daí é bonito, ó. Gostei do corte de cabelo. Ele é esperto, ó. Ai, passou. Olha lá. Tá vendo como esse é grande? Gente... Olha aí. Ele é esperto, ó. Elinha, vem cá. Eles não têm medo, ó. A minha te falou que a Elinha é mais gulosa. É mais gulosa. Vou lá pegar esse pra gente pôr o nome. Pra você apresentar ele. Gente. Olha, eu gostei do corte de cabelo desse aqui, ó. Também. Eu gostei do corte de cabelo. Opa, surfista. Deixa eu descer a galinhada. A vovó tá ali olhando, ó. Deixa eu descer a galinhada pro chão. Olha o galo, ó. Ó. Aí, ó. Eu passando a mão no galo? Será? Eu acho que ele tem o mais grande. Ah não, não. Hã? Olha o galo aqui, ó. O galo belisca. Belisca não? Nossa, ele tá gordão, menina. Vou fazer um churrasque. Nem pensar. Titia não deixa, não. Vou fazer um churrasque em ti. Olha lá. Pegou todos, ó. Mais um aí, ó. Nossa. A galinhada tá toda aqui. Deixa eu ver se esse come na mão. Belisca é forte? Não, eu tô novinha ainda. Ah, uma esperta. Pegou. Olha lá. Essa aqui é a helinha? Não, a helinha é de cara. A helinha tá aqui no canto. A helinha. Deixa eu pegar a helinha. Toma, toma, toma. Oh, meu Deus. A helinha é bonita, igual eu. Deixa ela comer. Eu tô com fome. Ela tá de dieta. É de dieta. A helinha. Come aí, helinha. Esse aqui não tem nome, não, né? Ela não pode ficar forte na minha mão. Daí é o Lucas, ó. Ele é esperta lá. Ele veio aqui no pote, ó. Daí é. Daí é. Daí não quer comer na mão. Ele quer comer no pote, ó. No pote, ó. Daí... Daí é a helinha. É a helinha? Ai, você pisou na galinha, ó. Meu Deus. A helinha é gulosa. Daí é o Lucas, tatia. Quando o Lucas for fazer papel de pirata, ele pode colocar um no ombro, ó. Coloca um no ombro, ó. Esse é o Lucas. Vai aí, Lucas. Vai aí, Lucas. Você tá com medo, Lucas? Pode pegar. Pode pegar. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Vai nascer, Lucas. Vamos colocar... Ela, deixa eu colocar no ombro. Deixa eu ver se... Vamos embora pra lá. Quietinha, bebê. Ih, gente. Daqui é macho? Daqui é a Regininha. Ah, a Regininha. É. O galo cantador tá ali, ó. Tá. Tá mais lindo que vocês aí, ó. Olha o galo bonitinho. Esse aqui é bonito, né? Fartura de milho. Esse daí sou eu. Aí ele falou que ele é esse aqui, tia. Que é esse aí? Não, o grandão aqui. O galo grandão. Esse aqui, né? Aham. Aham. O mais bonito. Aham. Gostou, Lúvia. Gostou. É Lucas. É. Sua nome é aquela esperta lá, aquela branquinha lá. Ela fica lá fora andando, batendo perna. Ele gosta de bater perna. É. Ela joga comida, dá um jeito de voltar e pula o muro e volta. Olha o que você vê. A gaila. Gaila? Ah, estão bastando as galinhas. Gente, aqui tudo mocinho, meu Deus. Tudo. Essa daqui é a mais bem cuidada que ali, ó. Ela tá mais empenada que todos. É. Vem cuidar é o galo. Hã? Segura elas. É? É. Pra não sair. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu pé. Meu pé, vocês estão todos desasgados. Olha, toma galinha. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Chuva. Tá bom, tá bom. A gente não presta. Você vê como é que a Elinha é esperta? Eu vi. Vai direto na vasilha. Olha lá, gente. Ela fica até... Engraçado que a Elinha é mais baixinha. Essa aqui, ó. Essa aqui tá bonita, olha. Tá bonita. Tá bonita, é. Tadinha. Essa daí rumou um negocinho bom, olha. Ah, eu tô vendo. Tadinha. Mas tá melhor não de dar. Mas ela tá bonitinha. Dá, Elinha. Pô, subiu. Pô, subiu. É o ataque do galo. Então é isso aí, gente. Cuidamos das galinhas da Regina hoje. Isso. Cadê? Essa aqui que é a Elinha? Não, a Elinha sumiu. É? Daí é a Regininha. Daí é a Regininha, gente, ó. Opa. Aqui, pra que passarinho de estimação senão pode ter uma galinha de estimação? Aham. Olha o Lucas. Não, daí é o Lucas, velho. Daí é o Lucas. Daí é a Galinha. Daí é a Galinha. Aí a Elinha... Cadê? A Elinha é a mais bonitinha. É isso aí, gente. Olha lá, ó. Deixa um like, senão essa galinha vai brincar você, ó. Tchau, gente. Tchau.